Olá rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo batalha dos sábios para vocês aqui do do servidor norte-americano a batalha dos sábios Boruto onde só tem os mando fraquinho então acho que vai ser legal aí para gente poder ver como a gente tá no server que a gente tá podendo passar a rola em todo mundo ou nem a gente tá zoado ainda e eu tô usando a composição que eu tô eu tô evoluindo ainda né eu tô fazendo atrás dos ninjas que é de Sakura com Anko e Iruka essa Sakura é muito boa mano Nossa Sakura roubada para porra que bom que ela é roubada né pelo menos no começo do server porque no patamar que a gente tá lá no br já difícil encaixar ela os talentos que eu tô usando são esses aqui é coisinha simples né eu sei que a galera está bem avançada já o pessoal não se atenta muito a talento as coisas no começo do jogo mas porque não tem muita opção não tenho que você colocar direito mas vamos ver se a gente vai se dar bem aí se a gente pega alguém conhecido aí eu não sei em que time que eu tô mano e lembrando que a gente tá sem cash né tá só no frisão mesmo vamos ver se a gente consegue se dar bem no torneio dos youtubers cadê se você tem alguém interessante aqui que a gente possa caçar né na maldade cadê os youtubers safados sem vergonha mano os cachorinhos safados o capitão da cimenta aqui o nosso amigo de player tá na sujeira aqui um ano lá no monte a gente vai evitar o pessoal do monte então porque só tem nego sujo lá o tal do rubens tá aqui também no shikotsu junto comigo deixa eu ver se tem mais um cadê o liquid mano aquele safado eu não vi o liquid faz tempo que eu não vejo o liquid mano ele entrou de vez em nunca eita porra vai começar moleque vamos ver se a gente consegue se dar bem aqui né vou pegar os sem título mano a gente tem que pegar os nobizinho feito o foda que a gente ficar se destacando muito dá ruim também né porque aí os cachorinhos é um safado os gringos vai nos caçar mano a lá aí é zoado fui até pegar esse mano aqui da roupa branca aqui eita mano aqui é forte hein já fez cdc já tem a roupinha tem a rinata de primeiro movimento aí é zoado né mano usar rinata primeiro movimento aí você tá querendo fechar pegar a firma mesmo eu já vou ligar meu campão aqui porque eu tô ligado aqui ele não vai disputar ataque comigo eu não sei se eu consigo tirar um cai 700 do 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 mano aqui do lamina dele é mais um pouquinho de dano eu vou dar mano é mais um tapa aqui pelo menos um cai eu arranco o melhor o bom que não não existe aquele não tem aquela passiva de resistência e tal eita porra vamos a gente mata ele moleque olha o dano que eu dei olha a baleinha caindo você é louco matei feio aí sim hein mano aí eita porra mata o outro na churiquinha ele tomou uma churiquinha na canela tá com dor na canela agora coitado é já invoquei as baratas né as baratas é muito bom para tancar mano ó já levamos um já em aí sim moleque doido vamos tentar pegar outra aqui a outro mostrando aqui feito já peguei a mulher aqui e vamos ver que ela tem de bom quase 5k eu tenho uns oito e uns quebrado dá para brincar mano aqui a gente vai tentar ir rápido vamos tentar combar bastante porque aqui no na batalha dos sábios do na aqui na 3.0 é diferente do que a gente está acostumado aqui eles meio que a batalha dos sábios os sábios deles leva o um sistema de meritocracia né aonde você tem quem ganhar mais lutas quem vencer mais ganhar melhores prêmios então evita um pouco daquilo daquelas panelas que o pessoal geralmente fazia onde um protege o outro às vezes um mais fraco ia lá e roubavam como de um amigo dele mais forte para poder ficar em primeiro lugar ficar nas melhores posições ali então meio que acabou um pouco disso porque agora é por mérito por é dependendo de quantas você vencer você vai ganhar uma premiação tanto que teve dia aí que eu não fiquei nos primeiros colocados e ganhei prêmio também porque eu venci bastante luta então isso é legal né porque incentivo o pessoal aí tem um paranoia muito invertido aqui mano que eu vou ter que falar para vocês tem esse tal de rei depois eu mostro direito ali que fica em cima da cabeça dos que vão perdendo e tem vários níveis de rei já tem rei de nível 1 e de nível 2 e de nível 3 então quanto mais rei de mais derrota a pessoa tiver em consecutivo ali em sequência ele vai ficando mais forte então isso meio que ajuda o pessoal que tá perdendo muito aí a tentar ganhar de alguém que tá ganhando entendeu então você vai acumulando esse rei de esse ódio né que falta ódio mano então quando falta ódio a batalha dos sábios te dá ódio então você vai acumulando esse ódio essa raiva e você consegue ter mais força entendeu meio que vai te dando um boost de status nos bagulho aí você dá mais dano e consegue vencer dos caras mais forte então tem esse sistema aí também na batalha dos sábios aí se você ganhar uma luta com o rei ativado em você né que você vai acumulando rei já vê lá rei de nível 2 a mano aqui ela rei de nível 2 e de nível 1 e tem que são os perdedores mano os caras estão perdendo quanto mais eles perderem mais rei eles vão acumulando até sair da luta né então se você ganhar uma luta com o rei já ali no de você você ele ele reseta ele zera então você perde todo o rei já ele é mais para você poder ganhar aquela luta ali para vocês não você tem aquele último suspiro ele aquele aquela raiva ali aquele aquele ódio de momento ali mas é legal né um sistema diferente aí algo diferenciado para os sábios também além do da premiação ser diferente de acordo com com as suas vitórias então eu quero ver quanto que eu vou ganhar de premiação hoje eu vou tentar fazer bastante combo aí espero que os tops não me cassem por favor não me cassem eu quero ganhar bastante para poder mostrar para vocês a premiação aqui é de acordo com as suas vitórias vou meter a bola de fogo aqui do dragão bolada o nosso humano mano tem quatro casas ele aqui tem bastante gente fraquinha né não tem tanto nego forte então dá para ir combando bastante mano e dá para fazer bastante ponta até esses mano sujeira aqui que já tá fazendo quatro combo quatro combo vindo caçar aí fodeu aí eu rolê aí a gente entrega para Deus o mano aqui tem rei de nível 2 não fica aparente esse é esse boost que o cara tem aqui não não mostra tipo nossa o cara tá com um boost de ataca de força porque tá correndo aqui não fica aparente mas é é o sistema dá mais força só não sei não é esse atributo geral sei lá o shibarage mano salve feio a mano estamos reconhecido mundialmente em feio salve feio nossa o shibarage é foda eita porra esqueci de usar meu meu paranau invertido olha ele tem um menino buruto mano o caolho nossa como você pegou o caolho moleque ó o caolho é da hora mano bom então não fica aparente o o o seu boost que deu o seu rei ali se ele tá dando muito dano não e para não estragar o velório ai mano salve a pochibarage aí mano gente boa com a porra vamos pegar o mano aqui feio da rubi eita olha o mano do rei de nível 4 moleque tava puto em o sasuke ali tava muito puto feio o cara já perdeu quatro vezes você pensa que ele tá feliz você acha que ele tá feliz olha o mano aqui tem o a tentem da guerra né o problema de comprar tentem da guerra no começo do seu server que você não tem ninguém que possa dar chakra para ela aí é zoado né não tem como você usar ela no primeiro turno eu não sei se tem ninja aqui de chakra no comecinho do no começo do jogo assim eu acho que não e a gente não tem aquelas passiva aqueles negócio de dar chakra então meio que não serve para nada a tentem da guerra se não tinha pego ela ela tá bem barata também na dos baúzinho lá para comprar só que a gente consegue matar o mano aqui cara agora que eu vi que o mano é forte feio 7k de força é louco mata ele isso carai o campo dá muita diferença no dano né tá certo que o iru que ajuda também mas o campo mano você ganha o plano é GG eu nem vou invocar as baratas porque é atrasar o rolê nem precisa disso para tocar com uma churiquinha para ver se o se o capetinho aqui já morre já o demoninho aqui já era ó fizemos seis combo tem uma cuidado que os cara vai começar a vir nos caçar agora e aqui tem que ser rápido mano porque a gente não é tão forte a ponto de vencer o dos top do servidor entendeu os top do servidor já tá beijando 9k já quase 10k e eu não tô tão forte assim eu tô no frisão né mano eu tô tô com menos 8k aqui então é perigoso e venho ainda me pegar chamex sabe chamex estamos juntos aí ah meu Deus me descobriram salve feio chama o caminhão de lixo a sujeira tá ficou para trás meu Deus mano os meus caras me descobriram mano chamex olha como ele vai moleque sorte que eu tenho espelhinho lá né se não ia dar muito ruim mano vai ficar selado ia dar ruim demais e pensa na merda que ia voltar e vai conseguir matar ele tá aqui a shuriken do Iruka porque eu acho que eu não vou matar ela tá aqui e aí a shuriken só para dar aquela garantida né aquela reforçada para dar aquela sustância no dano eita porra aí eu vou morrer não meu Deus quase que eu morri voca barata mulher chama as barata que eu vou morrer feio isso traz as barata exército das barata já me protege que já faz um paredão ela fica me curando depois e o gargolinho ali feio os demoninhos ele tá achando que tá balando achando que ele é o protagonista do jogo dá uma bica nele alguém mata ele eu nem vou jogar esotérica né para atrasar o rolê nem nada eu só vou deixar acontecer o louco mano vai lá dá um tapa nele dá um um cascudo nele meu Deus mano lagou e lagou mano o nosso amigo que tô eu não sei se eu pego alguém com combo vou pegar o be player mano só de zoa o geão silma aqui eita porra veio me caçar feio não senhor ai meu Deus o mano meu Deus feio mano vem nos caçar sorte ou ele pegou será que ele me pegou não sei mano nossa ia dar muito ruim velho ai eu não vou eu ia atacar shuriken do iroka no gara mas ele é é inocente né mano ele tá com o gara bem na frente aqui então a gente vai ativar nosso campo depois dele de qualquer jeito então tá tranquilo tá favorável para nós eu vou deixar essa caixa de aqui dos gatos cagar aqui não tem problema eita nós por aí ele isso e olha o morrão feito e essa saco é muito boa mano eu gostei dela eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de pegar essa saco da logo no começo do servidor assim volta a cena aqui no na lá no br né para dizer nossa ela seria tipo vista com bons olhos entendeu que eu acho que a hora que ela chegou para a gente eu acho que já tá meio que no final da do jogo já a oase segura muito ninja diferenciado eu mandei feio eu mandei sim e ai caralho ai não dá para dar risadinha né mano então é que que eu tava falando mesmo ela tá falando dos ninjas diferenciado aquela segura né então se eles parassem de segurar esses ninjas e que nem são a grandes coisas entendeu mas que faz uma diferença no começo do jogo e a gente conseguiria olhar eles com bons olhos entendeu porque a Sakura lá chegou olha o br e salve feio olha o br zika vou pegar o abunai mano abunai agarra ainda você forte então eu acho que a oase devia mano parar de segurar ninja e começar a liberar esses ninjas basicinho assim para para a gente conseguir comprar no começo não por chequinho mano chequinha zoado tô falando eu liberar para comprar mesmo é igual a gente comprou na lojinha de um uruca um bagulho porque aí é a gente teria oportunidade de usar eles mais vezes entendeu mais rápido no jogo e a gente conseguiria arrumar uma função para eles agora você pega uma uma Sakura grande guerra lá no final do jogo todo mundo leva 90 com sasuke Suzano roxa para dar com pau aquela formação de killer bi idiota aí é foda né mano você quer encaixar umas ninja desse aqui porque elas são forte eles são forte dá para usar a não feia mano confundiu o rolê aqui aí fudeu aí meu rolê agora a gente só fecha o cu porque a bola de carne moleque então acho que eles tem que liberar os ninjas mais cedo para nós o negócio de ficar segurando ninja fazendo ninja basiquinho parecer diferenciado entendeu é ninja é ninja comum mano não tem por que ficar segurando essas pragas será que a gente consegue matar ali aquela garra eu poderia ter parado aquele gara com meu uruca né mas eu acho que o lugar não vai fazer mais nada não o time dele já tá praticamente morto lá e aí eu acho que a oásis do br superestima demais os ninjas entendeu eles deviam começar a liberar esse dia mais fácil para nós adquirir no começo do jogo e da da vazão para os ninjas eu acho que tem que ficou muito tarde eles igual a nesse mês aqui no na tá dando aquele cacache do do jardim né do da revistinha lá e isso é muito legal mano porque aquele cacache da revistinha até agora não apareceu no br vamos pegar esse bug aqui não apareceu no br nem sinal dele para comprar com por cash por seja lá que for ele parece ser muito bom mano ele causa assilamento ele faz outros paranauê invertido lá então assim que eu consegui pegar ele eu acho que vou pegar ele amanhã eu já mostro para vocês eu gravo um vídeo mostrando ele e é ninja assim que eu acho que eu ia ter muito muita utilidade no começo do servidor entendeu e eu acho que devia ter mano esses ninjinhas tudo liberado para jogar para nós brincar opa já refleti uma confusão no gordinho ali o gordinho não tá entendendo mais nada você vê que o cara tentou fazer uma compi câncer aqui né meu deus velho que fase né mano eita porra moleque passou a lambida ali me deixou confuso fodeu mano nossa fodeu mano se eu vou tomar baleia ali dos mil do mil sóis vou ter que tacar com xoriquim na manhã lá que eu vou tomar baleada isso consegui parar agora já já meto uma bola dragão aqui já e já tenta levar essa garra o cara morreu mano o cara sumiu acho que não né é porque ele não tomou como não tomou dano a tá olha o gordinho já era já sentou já já tá cansado e a compi ficou legal né mano tem os cara forte aqui ó 8k e 100 ó é o mano forte mas é nego que que montou errado a composição também né mano tem que que põe um cara que liga plano no primeiro movimento tá achando que aqui é é a cura mano tá ligando eita porra eu não posso terminar a luta mano nem muxa terminou ele me caça fez a não eu vou ser caçado mano a velho eu vou perder meu combo eu tô mal feliz aqui contente sai meu deus eu posso pegar e tem uns gringos safados aqui que estão caixando né então é perigoso demais e a compi câncer do dos quarentinha essa aqui é a compi câncer do quarentinha se você acha que aquela câncer da compi câncer de Kimimaro é boa mano se diga da compi câncer dos level 40 que DNA moleque aqui o pessoal dá um jeito para tudo até para montar compi câncer eles tenta tudo funcionar que tudo funciona bota um cabotinho uma garra aqui que nem tem a o ataque básico de cura e já acho que tá balando acho que ele já pode cancelar o jogo já você vê que a garra nem tem ataque básico que cura ainda nem a passiva de melhorar a cura acho que ela tem ainda e nego acho que tá balando fazendo a compi de de câncer eita porra mas essa lambida aí também né mano nossa essa lambida aí foda e só aceita né feio o invocar as baratas aqui eita porra para ela para para o barão para o barão eita boa e o bom que quando você usa as baratinha a Sakura dá um ataque básico aí ela cura entendeu foi o que me salvou ali mas eu não queria parar ela ela foi muito caruda aqui e foi bem bem fácil parar aquela garra E aí e rende bastante né mano as lutas do ganhar se consegue combar bastante fazer bastante luta e no BR você luta pouco deixa eu dar uma um bapho do dragão da da ânculo aqui terminar com o maluco logo não morreu nossa bagulho nem dá dano né alguém 11 vezes em feio vai vendo moleque eu quero ver minha premiação para poder ver como que é a premiação de alguém que faz bastante combo aqui dentro daquele do meu time eu tenho que tomar cuidado com esse Unimusha mano esse Unimusha é forjado na sujeira e ele é um gringo safado aí que sempre me caça e a gente tem que ficar ligado com ele E aí e você vem com os maluquinhos bem bem de boa para poder ganhar para gente poder combar lá ó o xamex aí sabe xamex o seninho 02 salve mano a Unimusha aí fez 13 combo tem que ficar ligado com esse maluco porque se ele tiver lutando é perigoso ele nos pegar o x-ra prozinho salve feio ele sempre tá lá no canal comentando o salve mano e agora a gente vai dar bastante dano aqui com a bola de fogo porque a gente tá no nosso plano e maluco tem pouca força né a gente vai aparecer que ele quer prosão moleque olha isso foi num combo só mas a gente é fraquinho batendo nos fraquinhos e vamos continuar batendo aqui mano tem que não tem que ser rápido aqui é é papo eita forro maluco é forte hein 7k mais ou menos tá tá forte e eu vou ligar meu plano porque ele já gastou chakra dele na na Hinata então é tranquilo ligar meu plano e ele tem uma Curenai né nossa como eu queria ter uma Curenai mano eu usaria com certeza porque eu tiraria aquela passiva do chamas de ficar refletindo usaria o buff dos de fogo trocaria colocaria no lugar da da anpa eu acho e irei combar não sei mas eu trocaria é uma ninja bem forte e o tá bom com o ataque dos chamas ele ele meio que segura um pouco a o tempo de o time de esotérica aí você usa como é 20 de chakras só você consegue usar o iruca junto aí dá tempo de você ter aquela reação para poder parar mais o técnico entendeu uma dará fez tá combando moleque tá puto você acha que tá feliz eu acho que não acho que tá demais aí você tem um tempo de reação né porque você vai usar a primeira que o cara aí ele meio que liga o dele aí você consegue interromper com iruca no no meio do caminho ali ó eu vou roubar meu como mano tem certeza que vão roubar meu combo falta quatro minutos como tentar ajudar alguém mano que aqui a gente ajuda alguém também né mas vamos ajudar uma dará feio Nossa Madara a gente boa né mano vamos tentar ajudar ele é que me caçaram aqui mas vou me caçar uma dará e tentar ajudar a nossa mano é que aqui igual eu falei aqui é por mérito então eu acho que uma dará não vai conseguir muito prêmio se eu ajudar ele entendeu é pior que bom me interromper aqui ó e a sacanagem Unimusha pegou o x-ra-prozinho mano eu sou o próximo da lista certeza ela vai me interromper cumprir meu plano o mano ali tá ligado tá na sujeira eita porra cura mulher e já dá um murrão ali já vamos tentar levar essa essa safada sem vergonha é pior que eu acho que ela não vai morrer no veneno e no negócio ou se ela morrer seria o canal né não morreu feio ai meu Deus a invoca as baratas não vou morrer meu Deus eu morri tipo na casca ali moleque caralho mano tu me lasquei é mais importante as baratas mano a barata vai tancar tudo para nós a gente vai matando aqui na moralzinha aqui só no murro da da Sakura e nas baratas a gente tem o combo ainda ó como tá entrando vou levar o iruca dele porque é só a dançarina não faz nada o importante é é que meu meu chamas é muito exposto né mano então é perigoso e aí tá lá vem outra 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 razenga moleque mas agora não tem tanto combo mais eu acho que agora eu consigo me manter só na cura da Sakura a Sakura vai vai segurar as pontas eu acho e até eu consegui invocar outra barata mano vou invocar outra barata aí eu é o canal e não não mate minha Sakura agora eu preciso invocar outra barata e é o bom que eu fico aqui vai ele não não é instantâneo né mano deixa eu explodir esse maluco é porque eu já interrompo aquele Kiba já meto uma churitinha no rabo que eu tô fazendo essa vadia aqui já minhas barata vai tancar tudo agora é tranquilo a gente perdeu o nosso homem mas é bem tranquilo porque a a dançarina ela fica muito tempo chupando depois que ela dá duas esotéricas em sequência eu acho que como ele tava na vantagem ali ele poderia ter atacado uma esotérica ficado de boa entendeu e depois atacado outra ele foi foi precoce ali saiu atacando tudo que tinha direito aí aí é zoado aí o mano foi juvenil deixa eu cadê o madara mano vamos ajudar o madara madara eu vim te ajudar delivery de combo eita feio mas mataram madara mano tadinho madara feio tá revivendo tá revivendo eu vou esperar aí eu vou ajudar madara meu deus não me ataque em senhor nós tô morrendo de medo de ser atacado mano e meu deus eu vou ser atacado a me atacaram ai carai desculpe madara eu tentei senhor quem que esse mano aqui me atacou será que é brother e tem parte br da vitória demorou feio é só uma vitória feio a gente não jogou madara mas porque é foda é muito mobado né mano e a batalha dos sábios tem muita gente e aí é difícil você conseguir segurar o seu bagulho deixa eu tentar entrar lá já acabou a já acabou mano deixa eu mostrar meu primeiro minha premiação aqui que eu ganhei ela vamos lá estrela da batalha do diabo a 4 olha a premiação é bem zoada né mano é menor do que é no br mas é porque tem essa parece para não é de meritocracia e tal então ao cacique 9 refino avançado o br como eu seria primeiro lugar seria 15 aí tem o pergaminho de selamento aqui e as moedinhas mano então é ruim mas ao mesmo tempo dá chance para quem não consegue pegar o pódio entendeu ajudamos quem passa aí a nós mano nós fez então junto deixa eu mostrar o ranking para vocês que você gosta de ver o ranking né no ranking aqui tem o júnior boladão br tem quinto lugar aí eu tô em décimo primeiro aí mais para baixo eu acho que tenho uma dara viésimo terceiro aí tem quem mais e o capitão nascimento que a nossa humana bi player é o rubens tá aqui no quadrado segundo a gente vai ter mais alguém conhecido aqui o líquido o líquido tá em quinto a gésimo oitavo mano tá longe para porra não sei se o líquido tá jogando o líquido também desanimado eu acho sei lá e é quase o bagulho da guild aqui eu não recarreguei né óbvio se eu tivesse recarregado o cuidado desses gringos aqui eu ia ser tipo o real Dante do servidor a sorte deles é o torneio dos youtubers então agradeço aí quem assistiu e até o próximo vídeo mano valeu